Vamos falar agora da Operação Balada, que apreendeu 2 bilhões em bens de investigados por ostentar nas redes sociais festas e baladas de luxo. Só que os bens que eles estavam ostentando podem ter uma origem ilícita. Vamos ver. A Polícia Federal em Minas Gerais realizou nesta terça-feira a Operação Balada, que desarticula uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas, de armas de grosso calibre e lavagem de dinheiro. Os investigados movimentaram mais de 2 bilhões nos crimes. Cerca de 850 policiais federais cumprem 247 mandados de prisão e 249 mandados de busca e apreensão em vários estados do Brasil. Um deles é aqui no Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, os criminosos possuíam esquemas estruturados de tráfico de drogas que envolviam a fabricação de drogas para a venda. Os produtos químicos utilizados para fabricar os entorpecentes eram comprados de empresas regularmente cadastradas. As investigações revelaram também que o grupo atuava no tráfico ilegal de armas de fogo de grosso calibre. O armamento comercializado pelo grupo era comprado em Mato Grosso do Sul, transportado para Uberlândia e depois destinado a grupos de regiões do Triângulo Mineiro e também para uma facção criminosa estabelecida no Rio de Janeiro. Para esconder a origem criminosa do patrimônio acumulado, a organização criminosa utilizava sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro como o uso de empresas de fachada e aquisições de postos de combustíveis, hotéis, fazendas, imóveis e veículos e embarcações de luxo. A estimativa é de que mais de R$ 2 bilhões foram movimentados pelos investigados nos últimos dois anos. As contas bancárias e bens identificados foram bloqueados por determinação judicial. A operação foi batizada de balada pelo fato que os investigados ostentavam em redes sociais a organização de diversas festas de luxo, inclusive em outros países, realizando gastos elevados, tais como os eventos e o uso de iates e carros esportivos. Obrigado. 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 Obrigado.